Deve ter, deve ter merda envolvida, né? Tem merda? Ó, tem uns caras já fodidos ali. Cadê minha moto? Eu não tenho moto. Não, cê tem sim, rapaz. Só chorar agora porque não tem uma moto. Eu fui por cima! Eu também, eu também! Ué, é por cima ou por baixo? É por cima mesmo, é por cima! Vai, mano, acelera essa merda aí. O meu cu, eu tô na moto já! Seu cu? Meu cu veio te fuder, como assim? Caralho! Ah, mano, bugou minha moto, velho! Ah, foda-se! 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 Uma palavra de consolo pro senhor, pau no olho do seu mano! Olha que eu acho, como assim? Pau no olho do meu olho? Como assim, cara? Tu viu, Bruno, salto? Eu vi, porra! Pra não dizer no seu cu! Caralho! É de estantezinho, ó, eu amo estante, mano! De novo? Estante? É, meu controle é uma merda, é genérico! Estante, controle, hack! Velho, cheio de bosta! Ah, velho! Caralho, cheio de bosta! Nossa, o cu do Dato cheio de bosta, meu Deus! Nem quero imaginar, maluco! É, eu... Ah, velho! Vai, 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 vai! Ah, sempre tem um viado que chega pra viadar, né, mano! Lembra de mim quando estiver no paraíso! Eita, porra, eita! Sai de casa, comi pra baralho! Obrigado, Croce! Não, não, não! Tentaram me matar duas vezes, cara! Eu virei errado, careca safado! Você é legal? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver! E pega no meu pau! É pra cá, é pra cá! É duas, duas Tio Lápis, pra gente, brincar! Aham, pode! Sai, Dato! Faz o que de nada! Ó, tu jogou a moto em cima de mim, eu vi, hein! Eu vi, hein! Ah, vai tomar no porra! Não, cara, eu não fiz isso, mano! Sabe quando você acelera e freia pra moto fritar o filho? Eu esqueci de apertar o freio! Ah, eu quero ainda, né? Você fritou sem fritar, né? Você fritar o sucesso era de freio e não freio? Não conseguiu freio! Quer fritar a roda, velho! Essa foi da mentira que tem que vir embrasado e eu vim a três por hora! É normal, é normal! Quem nunca fritou na vida? Caralho, mano! Tá quando você vai pular e não aperta o pulo? Tá vendo aí, Dato, como é que faz? Yeah, boda o f***er! Vai, Bruno! É eu que dou o tutorial, não sei o que eu, né? Ah, porra, Didi! É, é eu! Tentei direto, não deu! Errei! 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 Olha o dinâmico! Ai, mano! Cai no canto ali, velho! Você tá ligado, né? De véia ou normalzinha? É a de véia ou a normalzinha? Caralho, mano! Achei que era normal! Pude! Pera aí, porra! Opa! Aê! Tá vendo aí, ó? O Kroi chegou que nem um demente ali, velho! Ah, não cheguei! Merda, mano! Caralho, cara! Féu sozinho! Féu, filho! Féu sozinho o caralho, Cavato, seu maldito! Caralho! Tô sigando o caralho! Porra! Não! Caralho! Não, da onde saiu esse brusinho? Caraca, o cara caiu lá do outro lado! Quem foi? Meu Deus do céu! Mano, eu tentei desviar, não entendi, tá? Ai, caralho! Eu não consigo passar! Não! Nossa! Caralho, quem foi o filho da puta que veio ali no arzinho? Não, eu tava indo fazer a minha corrida, velho! Eu não comprei! Vai se fuder, Bruno! Tá maluco, não fui eu não, cara! Tu passou de mim, mano! Ué? Se por isso, tem cara de se fuder? É! Porque eu tô caindo, do caralho! Olha aí, meu boneco não vai, velho! Ninguém se importa com o cara do caralho! Mano, eu vou se passar na minha frente, que é pra mim brinquedo! Não faça essa mulher! Eu me mato de bosta, do caralho! Tá falando comigo, filho da puta? Ô, louco! Eu sou velho, merda, seu merda! Não, aí merda, o Datão costuma falar, meu irmão, normal. Ai, eu brinco com a minha brinqueda! Caralho, não consigo, Bruno! Sabe a rampinha, é só cair no chão! Eu tô em second! É maconha! Tá falando desses modos que você usa? Mimadão! Não vai, velho! Não vai, velho! Mimadão! Ah, vai tomando o couro, agora eu fico aí, cara! Mimadão é minha avó, lá, seu velho de merda! Mimadão! 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 Só sei que tem... Os caras tá na mudícia aí, hein! Tá na mudícia, foi foda! Nova! Boa, Dina! Não, não, não! Pera aí, por favor, Sintz! Ah, mano, o que esse bloco tá fazendo aqui, velho? Caraca! Quem tá em segundo, gente? Eu! Que eu, mano, tô fudido! Sou eu que tem segundo! O Mimadão tá chorando! Porra, eu tô preso! Alguém vai se fuder! Alguém vai se fuder! Mas, filhão! Ui! O Croce safadão queria me fuder! Ah, mano, aquela rampa ali é trap, hein, velho! Ui! Não sei por quanto tempo! Beleza! Não, esse salto aqui, eu digo, ó! Esse salto do caralho, só... Consegui, consegui! É, aí, eu fiquei preso! Eita! Eu vi! Eu vi! Eu vi, Croce! Croce, você é foda! Eu deixo todos os seus vídeos! Eu deixo o like, assim que eu gosto! Não, 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 não! É mesmo, Dato? Ah, cara, a boneca não cai vindo, não! Eu quero que se foda! Pra você! Terminei na frente do cavaco ainda, meu Dato! Isso não é muito difícil, né? Isso não é muito... Vai, 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 vai! É em segundo, foda-se! Só que já foi teu trabalho, cara! Eu vou chegar em terceiro, otário!